Olá, povo de Deus, rapaz, Senhor, boa noite, sejam bem-vindos, alguém ao vivo aí conosco. Uma palavra, um recado de Deus para o coração de alguém, amém? Glórias, sejam bem-vindos e bem-vindas, em nome de Jesus, Nath, Zuleide, Juliana, Franciele, Apaz, Suela, Suela, é isso, Fadinha Santos, Eliana, Natália, Adriano, estamos ao vivo aqui, eu vim aqui rapidinho entregar só um recado de Deus para o coração de alguém. No livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 10, diz que houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher, bem ser que você é bonita. Quando os egípcios virem, dirão, esta mulher é deles e me matarão, mas deixarão você viva, diga que você é minha irmã. Quem foi que disse isso? O pai da fé. O perigo que nós passamos com as nossas escolhas. Houve fome e daí Abraão decidiu ir para o Egito. Ele correu risco. Cuidado com as suas decisões. Cuidado onde você vai buscar refúgio. Cuidado onde você vai buscar ajuda. Olha o que Abraão fez. Chegando lá, ele sabia que os egípcios iriam ficar de olho em Sara. Ele correu um risco. E ele disse o quê? Se perguntarem, você fala que você é minha irmã. Ou seja, uma mentira. Uma mentira. Uma mentira. Ele entrou naquele lugar com a mentira e foi para um lugar saciar, matar sua fome. E correu um risco. Se não fosse Deus na vida de Abraão, ele não teria saído daquela história com vida. Então tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Aonde você vai buscar refúgio. Aonde você vai buscar ajuda. Com quem você vai se relacionar. E quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Então foi de cara. Abraão Abraão chegou. E os egípcios botaram o olho em quem? Logo na mulher dele. O inimigo cresceu o olho e cubiçou Sara. E ela foi levada ao palácio e foi elogiada diante de Faraó. Tem coisas que Deus deu a você. Que tá chamando a atenção demais. E Deus tá dizendo pra você. Cuidado com essa tua descida ao Egito. Porque os egípcios vão ficar de olho naquilo que Deus te deu. É. Naquilo que você possui. Os egípcios querem possuir aquilo que é seu. E você por muitas das vezes. Anda por caminho que atrai. Que atrai. O olhar do inimigo. E ela foi levada ao Faraó. Ela foi levada ao palácio. Foi muito elogiada. E ele tratou bem. Abraão por causa dela. Tá entendendo? Deus me trouxe aqui pra dizer pra alguém. Tem pessoas te tratando bem. Em lugares. Mas interessada em algo que você tem. Tem umas pessoas que querem você por perto. Mas o que eles querem mesmo é ter aquilo que Deus te deu. Tá entendendo? Você tá entendendo a palavra que Deus me trouxe aqui pra te dizer? Cuidado com essa amizade com os egípcios. Porque eles estão de olho naquilo que Deus colocou nas suas mãos. E você tá achando que eles gostam de você. Mas não. Querem tomar posse daquilo que Deus te deu. E Deus tá dizendo pra você. Abra o olho. Cuidado com os teus relacionamentos. Cuidado com as suas amizades. Cuidado onde você vai levando aquilo que Deus deu pra você. levou. Ele tratou bem. Mas aí Sara ficou. Sara ficou lá no Egito. Mas o Senhor ouviu. Deus viu tudo aquilo. E a Bíblia diz que ele tratou Abraão bem por causa dela. E Abraão recebeu presente. Recebeu boi. Recebeu jumentos. Jumentas. Servos e servos. E camelo. Ou seja. Abraão foi presenteado. Mas não porque o faraó gostava de Abraão. Entenda? Abraão foi presenteado. Mas não porque ele agradou os egípcios. Ele foi presenteado porque ele tinha algo que o inimigo o inimigo quer. O inimigo quer. Algo que Deus deu pra você. E ele está te agradando. Ele está te agradando. Abraão recebeu e ficou no estreito. E a Bíblia diz. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sara e mulher de Abraão. Por isso o faraó mandou chamar Abraão e disse. Ou seja. não tinha mais jeito pra Abraão. Tem coisas que a gente entra. Tem relacionamento que a gente entra que só Deus pra tirar. Por causa de decisões que a gente toma por impulso. A gente cai na mão de quem não deveria cair. E aqui tem nessa transmissão pessoas que agiu sem pensar nas consequências. tá na mão dos egípcios? Tá na mão dos egípcios sim. E só Deus pra te tirar na mão dos egípcios. Aí Deus teve que entrar em cena. Aí Deus vai ter que entrar em cena na vida de alguém aqui. Para resgatar. Resgatar o teu valor. Para resgatar aquilo que você tem de mais precioso. E o Senhor puniu. Houve uma punição. Houve a intervenção divina. Eu imagino Abraão agora clamando a Deus. Senhor. Onde foi que eu me meti? Senhor. Por que eu tomei essa decisão? Agora eu tô vendo lá. Será que o faraó vai tocar na minha esposa? Senhor. Eu imagino agora Abraão intercedendo e pedindo a intervenção divina. É coisa que alguém tá fazendo do outro lado. E agora, Senhor? E agora? O que é meu é ficar lá? No palácio? Eu vou perder agora? Eu vim aqui pra citar pra perder? Aí eu disse, não. Eu vou punir. Eu vou punir porque eu sei. Eu sei que você tomou essa decisão porque você tava precisando. Eu sei que você fez isso porque você precisava. E você caiu na mão de quem não deveria cair. Você foi por um caminho. Um caminho que quase acabava com você. Lá pra Surimicam da Araba Sérbia. E o Senhor puniu. E o faraó mandou chamar. Olha aqui pra mim. Deus me trouxe aqui pra dizer que vai fazer isso na tua vida. Ele vai punir alguém. Ele vai entrar com punição. Na vida daquele que cobiçou o que é teu. Na vida daquele que pegou aquilo que é teu. Na vida daquele mal intencionado. Que estava te proporcionando coisas. Só pra ficar. Só interessado naquilo que você tinha de mais precioso. Ele manda a chamar e disse Por que você não me falou que era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Por que você mentiu? Por que você mentiu? Deus me trouxe aqui pra dizer pra alguém. A mentira vai ser revelada. A verdade virá tona. Eu vou tirar a capa da mentira. Teve histórias que pareciam Tem mentira que parecia que era verdade. Deus tá dizendo. Sou eu Deus que fala contigo. E sabe aquela Aquela verdade Aquela mentira que parecia verdade? Ou vou eu Da lá pra chúria Vou eu promover um encontro E este encontro É pra tirar mentira Esse encontro é pra desfazer O mal entendido naquele lugar E ele disse Foi isso que eu tomei Aí está sua mulher Aí está o que é seu Aí está o que é seu Eu descobri a mentira E eu estou aqui devolvendo o que é seu Aí está a sua mulher É sua mulher Não é sua irmã Eu descobri Deus me trouxe aqui pra dizer que Máscaras vão cair E pessoas que não sabiam da verdade Vai ter que saber Não é nada de irmã É mulher E eu não vou ficar com a tua mulher Eu não vou ficar com aquilo que é seu Toma tua mulher e vá A seguir o faraó Deu ordem para que Providenciasse o necessário Para que Abraão partisse com sua mulher E com tudo o que possuía O Todo-Poderoso me trouxe aqui Mediante a palavra dele pra dizer Tu entrasse na situação E não estava sabendo como sair Mas sou eu Deus Sou eu Deus que vou resolver aquele mal entendido Sou eu Deus que vou revelar a verdade E sou eu Deus que vou devolver aquilo que estava retido É seu O que é seu não vai ficar Não O que é seu não vai ser O que é seu não vai ficar na mão de faraó O que Deus te deu não vai Você não vai Tem pessoas que estão aí Meu Deus, eu não queria ver aquela cena Que cena é esta? Eu não queria ver o faraó Eu não queria ver os egípcios Acariciando o que é meu Eu não queria Prazer ser essa cena Eu não queria ver alguém tomando posse Daquilo que é meu Eu não queria ver Os egípcios tomando posse da minha casa Eu não queria ver, Senhor Foi o Senhor que me deu E agora só o Senhor pra resgatar E Deus tá falando pra alguém aqui Uma mentira antiga tá caindo por terra E faraó vai saber quem é você Sabe por quê? Eu vou apertar Eu vou apertar E eu sei muito bem Eu sei muito bem Como é que eu vou apertar As coisas lá no palácio Deus vai abalar palácios Alguém vai estar no estreito de Jejavá Alguém vai provar um ai tão grande Tão grande Mas o que é seu vai ser liberado O que é seu vai sair de lá Pegaram com a intenção de ficar Porque acharam bonito A cobiçar E Deus tá dizendo pra você Vai sair de lá Foi, mas vai voltar Eu vou resgatar Eu vou me revelar E eu vou revelar A mentira que tava aparecendo que era verdade A verdade vai prevalecer E você vai sair dessa situação Com tudo aquilo Que é seu e que você possui Deus está retirando Deus está retirando Pessoas Que estavam indo pra um caminho De perdição A mão de Deus está resgatando Histórias E história Tinha tudo pra Pra dar em separação Tinha tudo pra dar em separação Tinha tudo pra dar em separação E Deus está dizendo E Deus está dizendo pra alguém aqui Não Escuta Ninguém 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 vai separar Aquilo que o próprio Deus uniu Sarai é tua esposa Abraão Abraão é teu esposo Sarai Anota nos comentários Ninguém vai separar Aquilo que Deus uniu Nem o homem que se acha poderoso Na terra É presente de Deus Foi Deus que te deu E ainda Que foi passear em outras mãos Vai voltar Talvez o que é seu Está passeando Está passeando No Egito Mas o Egito Não é O Egito Não é O Egito Não é o teu endereço Pode estar passeando Em outras mãos Pode estar passeando No Egito Mas Deus me trouxe aqui Pra dizer Não vai ficar Porque eu estou visitando O Egito Estou visitando Os egípcios Pra você recuperar O que é seu É bonito É É agradável Os olhos É Mas os olhos Todo poderoso Estão sobre a terra Contemplando Os bons e os maus E ainda Dei Da lá pra xúria E ainda Que você fez Alguma coisa Alguma coisa Da lá pra xúria Alguma coisa Que atrapalhou É Você fez Alguma coisa Pra tentar Salvar Esse relacionamento E acabou E acabou Atrapalhando Deus Tá dizendo Pra você Eu vou Desconsiderar Isso Tá E vou te dar Uma mãozinha Nessa situação Alguém vai te procurar E este alguém Vai te procurar Pra dizer o seguinte Toma O que é teu E desaparece Da minha frente Recebe O que é teu E sai Da minha frente Vai embora daqui Você E leve Aquilo Que é seu Pai Que a tua mão Agora desça No Egito Especialmente No palácio Onde tá Meu Deus O que é Por direito Desta pessoa E o Senhor Sabe quem é Visita Esse Egito Visita Senhor Este palácio E recupere Deus O que é Deste homem Desta mulher Deus Não permita Não permita Que ninguém Venha a usufruir Daquilo que o Senhor Deu Pra esta pessoa O Senhor Sabe Quem está Cobiçando O Senhor Sabe Deus Desse deslize Que aconteceu O Senhor Sabe Deus Que essa rota Foi desviada Mas o Senhor Entra em cena Agora Senhor E faça Essa pessoa Sair do Egito Com o que é Dela Rumo a Canaã Rumo a terra Prometida Dá lá pra Chore O Senhor É o caminho É a verdade E a vida Então Deus Venha Venha meu Deus Resolver a situação Que a verdade Ela venha Prevalecer E a capa Da mentira Caia por terra Mas que essa pessoa Saia da situação Meu Deus Com o que é Dela Que ela saia Dessa situação Meu Deus Sem prejuízo Que o Senhor Tire das mãos Meu Deus Das mãos Do faraó Aquilo que ele Está de posse Entrega pro teu servo Pra tua serva É assim que eu te peço Em nome do Senhor Jesus O Senhor me trouxe aqui pra dizer Eu firo E eu mesmo Curo Vai ter alguém Vai ter alguém que vai ser Obrigado Obrigado a assinar Aquele documento Que você tanto aguarda Vai ser obrigado A conversar com você Tem pessoa que Não queria conversar com você De forma nenhuma Deus está dizendo Vou obrigar Te chamar Aguarda um chamado Mas esse chamado É pra você recuperar É pra você receber Porque quando Deus Manda Até o diabo Obedece Quando Deus Manda Até o faraó Obedece Porque o grande É ele O grande É ele Você não vai Sair Envergonhado Ainda Que você desviou a rota Porque Deus conhece você E sabe do seu coração Deus abençoe você Uma ótima noite E até amanhã Lá no meu canal No Youtube Às três horas da tarde Com a transmissão ao vivo Eu aguardo teu testemunho Da liberação Da devolução Eu aguardo teu testemunho Da tua história Que vai ser Devolvida Foi passear no Egito Mas lá não vai ficar Você vai sair Com o que é seu Em nome Do Senhor Jesus E olha Vai sair Com juros E com correções Monetárias Uma ótima noite Para todos E até amanhã Se Deus quiser Passem ao Brasil Passem ao mundo